Mas ele tava lá, vou comemorar o aniversário, aonde eu não sei, falam que tava na balada, quem prova que estava na balada? Ah, que a pulseirinha, cadê a pulseirinha? Cadê que a família apresentou um exame toxicológico ou de álcool que consta? Olá, seja bem-vindo ao canal Crente Ligado. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E deixa também aquele like. Sem enrolação, vamos agora para o conteúdo deste vídeo. Saudação de paz, celebrei o velório do nosso amigo, o irmão Robson. Foi uma reunião muito na paz, sentimos a presença de Deus e Deus, por sua vez, ele nos confortou. E chegando em casa, eu recebi algumas páginas que estão entrando em assuntos, denigrando a imagem da Eduarda e do Robson. Eu falei até lá no velório que depois do velório, muitas coisas poderiam acontecer. A Amanda, a irmã do Robson, ela tomada de uma emoção, ela falou coisas a mais, sem ao menos nem perceber o que estava falando. Ela me ligou agora e falou assim, Tocha, a minha família, a família do Robson, vai tentar entrar em contato com a Eduarda, para nós podermos ajudar ela naquilo que ela precisar. Ficamos sabendo agora que a Eduarda está saindo do coma. Foi o que chegou até mim. Ela está retornando. E parece que tudo está bem. Ela não lembra de muita coisa, porém, pela notícia que chegou até a mí de pessoas que estão ligadas lá, que agora descobrimos, pessoas que estão ligadas lá, mediante todo esse vento. É uma menina boa, que infelizmente caiu dentro de uma situação que muita gente tendenciosa está pegando um embalo sem saber os dois lados da aversão. É muito fácil a gente pegar a culpa agora e jogar em cima do morto. É muito fácil. Ele não está aqui para se defender. Ele não está aqui para se defender. É muito fácil pegar tudo agora e falar, o Robson, o Robson bebeu, o Robson foi para a balada, o Robson estava no carro. O Robson não está aqui para se defender. E ela? Ela está internada, está se recuperando agora, retornando. Ela também não está aqui para falar a aversão dela. Agora que a gente descobriu que é a Eduarda, que está todo mundo atrás, que agora, por conta dessa situação, todo mundo foi atrás, porque todo mundo conhece o Robson, sabe o caminho que ele tem, como ele é. Agora a gente tem que orar por ela. Para quê? Para que Deus a recupere, traga ela à memória do que aconteceu. Entendeu? Porque o nosso amigo deu-se ao juízo. Agora é ele, Deus. Está enterrado, não tem como defender. Quem vai explicar agora é ela. E eu tenho certeza que agora pode estar até com medo. Por quê? Dentro de tudo que aconteceu, ela estava conduzindo o veículo. Ela estava dentro de uma alta velocidade. Eu marquei algumas coisas aqui. Provavelmente, eu não estou dizendo que isso vai acontecer. Ela pode correr o risco de ter que responder alguma coisa. A gente não sabe. Mas muita coisa pode acontecer com ela também. Então, nesse momento, na hora de catar os dois, a Eduarda, o Robson, vincular uma imagem. Que estavam bebendo, que estavam no abalado. Ele tinha brigado com a noiva, a Dani. Não estavam mais juntos. E por um momento, ele foi para Conchal, conheceu a Eduarda. Alguma coisa aconteceu. Aconteceu o quê, pastor? Aconteceu que todo jovem, se fosse jovem na idade dele, noivo, namorando, brigando. Aconteceria. A Eduarda era uma moça bonita. Ele não estava mais com compromisso com a Dani. Você entendeu? Eles se envolveram. A que ponto? Eu não sei que eu não estava lá. Mas ele estava lá. Foi comemorar o aniversário. Aonde? Eu não sei. Falam que estava na balada. Quem prova que estava na balada? Ah, tinha a pulseirinha. Cadê a pulseirinha? Cadê que a família apresentou um exame toxicológico ou de álcool que consta? Não tem. Não tem. Em nome de Jesus. Nosso amigo se foi. Ele não está aqui para se defender. Falar de quem já foi é fácil. Falar de quem está internada, voltando agora de um coma, é fácil. Quero ver, mostrar. Revelar. Colocar a verdade depois que descobrir que não era da forma que estão falando. Está na hora de a gente acordar e parar de dar ibope para conversas. Para coisas faladas sem nexos. Ah, mas a irmã dela falou que sabe. Ah, mas tinha duas amigas. As duas amigas um dia falarão. Mas falar porque é uma página fala? Espalhar, comentar e dizer? Está errado. O Robson não está aqui para se defender. E nem a Duda. Ela está acordando. Espere ela acordar para concluir os seus pensamentos. Só que a Amanda, que eles pegaram o link e disseram que jogaram no YouTube, que ela falou? Ela se considera. Ela estava emocionada. Ela falou aquilo que uma irmã fala na hora da angústia, na hora da dor. Mulher de Jó. Amaldiçoou o teu Deus e morre. É porque estava olhando o caixão dos filhos. Então na emoção falou o que não deveria. Então tem hora que a gente fala o que não deve. Então vamos acordar. Não dá ibope para isso não. Dá ibope para isso não. Uma que está debilitada e a família não tem saída de como agir. Agora é a hora da gente unir. Em vez de a gente encontrar assunto, em vez de a gente botar, estava na balada, estava bebendo. Cara, não importa. Quem aqui está me assistindo? Atira a primeira pedra. Mas e a moça que ele estava? Repito. Ele não estava casado. Ele não é casado. A Dani era a namorada dele. Eles tinham brincado. Ele estava separado. Ele estava solteiro. Você entendeu? Ah, mas chegou foto aqui ele com ela. Ele estava solteiro. Ah, mas a Dani estava no velório. Ela estava em respeito ao cumprimento ao tempo de namoro que eles tiveram. Porque a Dani é uma mulher de Deus. É uma mulher de Deus e ela entendeu toda a situação. Equilibrou. Equilibrou e entendeu. Quando nós nos equilibramos em qualquer notícia, nada nos afeta. Então, é isso. É a verdade, tá? Ah, então eles estavam vindo a balada, estavam indo o rolê. Não sei. Eu só sei que ele e a Eduarda não estão aqui para se defender. E a gente não pode falar nada. Porque não prova nada. Não tem vídeo de nada. Não tem pulseira de nada. Não tem exame de nada. Só tem falatórios. E já dizia a minha mãe. Falar até papagaio fala. Você está entendendo? Ah, pastor, mas se amanhã chegar aqui alguém retratar e dizer, não, eles estavam, ver um vídeo, ver alguma coisa e provar que ele estava. É ele, Deus. Não vai mudar em nada. Para mim, é homem de Deus e acabou. Vai ele e o juízo. Fica para a minha lembrança. Daquele que um dia sentou na minha mesa. Porque para sentar nessa mesa aqui, ó. Pensei como Deus traz os meninos para ficar perto de mim. Sentou aqui um homem de Deus. Ah, mas ele errou. Errou. E você não erra, não? Mas também se não foi. Até agora ninguém provar nada de ser nada. Que Deus tome o juízo de todos. E provocar essas conversas, esses ditos. E nós vamos estar orando pelo Eduardo agora. Para que Deus atrague em paz. Verdade. Ela vai ter a verdade. Seja qual verdade ela pronunciar. Seja qual verdade ela pronunciar. Ele continua sendo Robson, homem de Deus. Profeta do Senhor. Vaso do Senhor. Porque quem não tem pecado, já tira a primeira pedra. Pessoas são assim, são ingratas. Amam ver o Alisson Tocha pregar, revelar, falar, profetizar. Robson pregar, falar. Os demais falar. Mas quando erramos, a pedra está na mão daqueles que são fariseiros, hipócritas. E Deus guarde você que está vindo agora. E proteja. Antes de encerrar este vídeo, tenho algo muito importante para te falar. Se você que está vendo este vídeo gosta de estudar a Bíblia, temos aqui o que você precisa. Em todos os nossos vídeos deixamos no primeiro link da descrição. Uma apostila de hebraico bíblico e cultura judaica para enriquecer o seu conhecimento bíblico. Essa apostila é indispensável para você que gosta de estudar a Bíblia. Clique no primeiro link da descrição e faça o download dessa apostila que irá abençoar a sua vida e seu ministério. Quer receber nosso conteúdo em primeira mão? Clique no primeiro link da descrição e se inscreva no nosso canal do Telegram. Fazendo isso você será avisado de todos os nossos conteúdos em primeira mão. Fique com Deus e até o próximo vídeo.